E como esse tempo é maluco, nem parece inverno, né? O que tem pintado de sol, muita gente quer colocar uma roupa decotada, uma roupinha mais bonitinha, mas fica com problema de colocar, mas eu tô gordinha, tô com gordura localizada aqui, tô com celulite ali, tô flácida. Então você tem que aproveitar e se cuidar, principalmente se tem um lugar que tem tudo que você precisa. Você vem e faz tudo que você precisa. Você faz ginástica, você faz musculação, você faz ginástica de todas as modalidades. Pode fazer a estética corporal também, contra celulite, flacidez, gordura localizada e o que é mais importante, paga um precinho super pequenininho e ainda ganha presente. Gente, tô falando de Estetic Line, que já está há bastante tempo no nosso programa, você conhece, né? E trabalha mesmo pra que você fique bonita, pra que você possa colocar aquela roupa no verão que se aproxima, ou agora mesmo, primavera, que você fique bem bonita. Bom, eles estão com uma promoção imperdível que é a seguinte, qualquer programação que você fechar, você vai ganhar três meses de ginásticas, mais três meses de musculação e mais dez sessões de tratamento de estética corporal. Gente, tá dado, não tá? Tem que aproveitar. E aqui você conta com profissionais especializados, professores, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, tudo vai te ajudar, todos esses profissionais vão te ajudar a ficar em cima, a fazer o exercício adequado para o teu tipo, para aquela medidinha que você precisa atingir. E eu vou repetir, fechou qualquer programação esta semana através do Shop Tour, você vai ganhar três meses de ginástica, três meses de musculação e mais dez sessões de tratamento de estética corporal. Mas só que você tem que ligar agora e marcar, tá bom? Porque muita gente vai aproveitar a promoção. Você vai ligar para 5051-3444. Estetic Line fica de segunda a sexta das seis às 22 horas, sábado das sete às 17 horas aqui em Moema. Eu vou repetir o telefone, 5051-3444. Arrase!